Levanta a tua mão assim comigo ó, fica ligado você que veio pra dar lugar, diga assim Senhor Jesus, eu coloco agora em minhas mãos, toda perseguição do inimigo contra a minha vida Aonde estiver o meu nome, em nome de Jesus Cristo, agora eu te peço que todo o mal que foi levantado contra a minha vida Está caindo por terra, agora em nome de Jesus, em nome de Jesus Se porventura, tem alguma obra contra a minha vida, vai cair por terra, hoje, agora, em nome do Senhor Jesus Diga assim comigo, eu coloco agora, em minhas mãos, toda obra ao contrário é agora Em nome de Jesus, agora fecha, coloca na tua mão, você já profetizou, agora fecha a tua mão E agora, você vai lançar agora por terra aí, e vai pisar, e vai segurar Você vai fazer isso aqui, eu vou fazer pra você ó, segura, vai, pode fazer Irmã ali ó, Deus já usou ela ali, se você segurou, agora você vai segurar a mão do teu irmão Porque você ajuda ele a tirar o pé do chão e pisar Só quem fez o ato profético, porque isso aqui é um ato profético Através desse ato profético, Deus tem libertado vidas, portas tem sido abertas Pessoas tem sido curadas de câncer, para a glória de Deus Pai Mas é necessário você fazer esta, esse propósito aqui agora De mistério, sinceramente com Deus, em nome de Jesus Quando você começar a pisar, você vai dar lugar, deixar Deus se usar E você vai pisar com fé, porque o que você lançou debaixo dos teus pés Foi obras ao contrário, e obras ao contrário não são brincadeira Mas mais forte do que estão com ele, está conosco, neste lugar E este mal vai ser quebrado hoje aqui e agora, em nome de Dá um remaião meu filho, ô glória a Deus No refrão você sobe comigo meu filho, em nome de Jesus Tem obra que vai sendo desfeita aqui, neste lugar Já conseguiu o anjo, tem canaraceia Segurou e não deixa subir Você está ligado? Porque quando chegar o refrão, você vai pisar sem pena Me dar a minha bênção, pra me põe subir Me dar a minha bênção, você vai tirar, você vai tirar, você vai tirar E vai pisar com fé Você está preparado aí? Está preparado? Isso só é pra quem está ligado, se não estiver ligado, pode sentar Porque isso aqui é sério Vamos dar uma ensaiadinha? Ó, um, dois, três E você tira o pé do chão, vamos lá Um, dois Dá pra melhorar Um, dois Isso aí Em peso Levanta Pisa com fé Porque todo mal vai cair por terra Em nome de Jesus E você vai entrar no ano de dois mil e Doze mil e vinte e dois Com vitória Com posse de vitória Com posse de vitória Com posse de vitória Em nome de Jesus Vamos lá Já conseguiu o anjo Segurou e não deixa subir Jacó segurou o anjo Segurou e não deixa subir E o anjo perguntou Dizendo O que tu queres que eu te faça Jacó respondeu dizendo o que? Me dar a minha bênção pra depois Tira o pé do chão e pisa 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 na derrota Pisa no gigante Pisa na derrota Pisa no gigante E pisa E dá pra cá Qualquer água Papai A enfermidade Já caiu A barreira Já caiu O diabo Já caiu Já caiu Por terra Aí 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 A obra que estava na encruzilhada Já caiu Já caiu Por terra O laço Já foi quebrado Papai Começou a operar Caiu 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 O diabo Já caiu, já caiu Já caiu, já caiu, já caiu, já caiu Já caiu, já caiu Está na luta Segura o anjo Segura, não deixa ele subir Está na prova Segura o anjo Ele vai te perguntar O que tu queres que eu te faça Você já me anda o responde E tira o pé do chão Pisa na derrota Pisa no gigante Caiu, 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 caiu Já caiu Multidão de palavras Caiu por terra Pastor Juarez Multidão de palavras Já caiu por terra No teu ministério Caiu E caiu por terra Milhão de palavras Caiu por terra Já caiu Nesse lugar Caiu, caiu A inverso A inverso A calunia A calunia já caiu por terra A inveja caiu por terra A mentira já caiu por terra As muralhas caiu por terra O gigante caiu por terra O gigante já caiu por terra Caiu, caiu, já caiu Já caiu, já caiu Já caiu, já caiu Já caiu, já caiu Já caiu, já caiu A maldição já transformou em bênção Já transformou em bênção Aqui nesse lugar já caiu Receba fogo na tua camela Recebe fogo na tua cabeça Recebe fogo no teu pé Recebe aí agora Receba, receba com fé Receba, receba Receba Ele vai te perguntar Quem tu queres, canta e faça Você gemendo, responde Me dará minha bênção pra depois Tira o pé do chão e pisa Pisa na serpente Pisa na derrota Pisa na serpente Deixa Deus usar Deixa Deus usar Deixa Deus usar Deixa Deus usar O laço ele vai quebrar Nesta madrugada Nesta madrugada Olha lá, olha lá, olha lá 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 Tem gigante caindo por trás Aqui nesse Pra cá, tá, cala, 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 bará, bará, bará Fria, tá, rapa, torre, vai Sota, can, torre, vai Pois, Jacó, segura, manjo Quem tá segurando o anjo aí Chegou e não deixou subir E o anjo pegou tanto sempre Que tu queres que eu te faça Já correspondeu, me dá a minha bênção pra depois Tira o pé do chão e pisa Na cabeça da serpente E vai pisando na cabeça, na cabeça da serpente Pega pela cauda, pela cauda, cauda E tem mais teus faris E pega, e pega, e pega E pisa, e pisa, e pisa, e pisa E pisa, e pisa, e pisa, e pisa E pisa, e pisa, e pisa, e pisa Mas quem comanda nesse manto É o pai, é o filho, é o Espírito Santo Quem comanda nesse manto É o pai, é o filho, é o Espírito Santo Olha o comando aqui, olha o comando ali Olha o comando aqui, olha o comando aí Olha o comando aqui, olha o comando ali Olha o comando aqui, olha o comando aí Deixa o papai, papatinho já Deixa, deixa Dela papai, labacai Só, só na luta Segura o ancho, segura, não deixa ele subir Está na prova, Jacob ficou a noite inteira E você, ele vai te perguntar, dizendo O que tu queres que eu te faça Quem tem serpento de forma Pisa na cabeça da semente Pisa na cabeça da semente Tá lugar, tá lugar, tá lugar Tá lugar, tá lugar, mexe no lugar Tá lugar, tá lugar, tá lugar Tá lugar, tá lugar, tá lugar Tá lugar, tá lugar, tá lugar Tá lugar aqui, mexe no lugar Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí, olha aí O guerreiro ali, olha o guerreiro aqui Olha o guerreiro aqui Olha o guerreiro aqui Olha o guerreiro aí Olha o guerreiro aqui Olha o guerreiro aí Quem pode levantar a mão e glorificar?